Yo, zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu quero trazer uma informação curtinha, mas importante pra vocês. Bom, recentemente eu fiz um vídeo falando pra vocês, né, que o Skarner estaria logo ali e que a Riot poderia estar lançando ele aí nas próximas atualizações. Pois bem, a Riot foi lá no Reddit, eles estavam conversando com a comunidade, perguntaram pros Rioters quando que ia sair o novo Skarner e o Rioter respondeu que ele vai sair nas próximas semanas. Então a gente vai ter atualização no League of Legends semana que vem e depois a gente vai ter mais uma atualização lá pro dia 20 mais ou menos, ou seja, nas próximas semanas seriam essas duas atualizações. Eu imagino que seja muito difícil que a Riot lance mês que vem, ou seja, o Skarner vem sim agora em março pro League of Legends e segundo a Riot, né, é um mês que a Riot tá preparando algumas coisas pro WoW também, tá? Porque, segundo eles, abril vai ser um mês com muita coisa diferente. E se vem muita coisa diferente em abril, significa que essas coisas tem que entrar no PBE em março. Então, se a Riot for lançar um novo modo de jogo, ou um novo campeão, ou alguma coisa do tipo, isso vai ter que vir pro League of Legends até o dia 20 mais ou menos. Eu tô bem animado pra ver isso, inclusive tô bem animado pra testar e jogar com o novo Skarner e quem sabe, né, a partir de segunda-feira a gente já não comece a ver teasers do novo campeão. Eu não sei como tá o seu hype pro Skarner novo, mas o meu tá muito grande e eu quero muito ver esse personagem e saber que ele vai chegar tão rápido me deixa muito feliz.